A Lei nº 12.850-2013 define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, as infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Nesse sentido, por qual prazo as empresas de transporte devem possibilitar acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do Delegado de Polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens? Resposta, 10 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitaram, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do Delegado de Polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. A Lei nº 12.850-1048, deissa amigos de Almeida C&S. O que é a ideia do número de e-membros de 5 anos? O que é nesse nível? O que é necessário? Nas���� exploração.